O meu nome é Oliver Queen Cara, o que tem de 720 nesse PB agora não é brincador não, né mano Ah, um game tá dando 720 pra todo mundo, mano Cadê os caras que estavam aqui? Fui tecado, cara, esse meu cara ele é muito bom, velho Esse meu personagem aqui, quem quiser comprar esse personagem aqui, velho Ele tanca muito tiro, velho Eu não sei o que ele tem, velho Mas esse cara aqui que eu tô jogando, ele é 100 de HP Só que ele tanca muito tiro no jogo, velho Eu não entendo esse cara aqui, velho Esse meu personagem ele é bem roubado, velho Ah, esperei, eu esperei pra dar o piston shot, mas não foi, mano Esperei pra dar o PS, mas não foi, velho O Josh é de hack, mano, ó louco, tô de hack, hein Quantas horas aí no Acre, mano? São duas horas a menos no horário de Brasília, velho Aqui, são duas horas a menos Bom sono, Nath Já vai, Nath Boa noite, hein, Nath Tamo junto Bora jogar um Bora jogar uma Lux Arrubacamp de hoje Pode ser, Jefferson Pode ser, mano A gente joga uma Arrubacamp aí, velho O que tem Só que os caras vão trollar, né, mano Os caras vão entrar de 120 a porra toda Porque É Porque não tem esse bagulho de Arrubacamp Olha esse piston shot, mano Olha esse piston shot Cara, quem viu esse piston shot, mano A bala foi completamente torta, velho E deu PS, mano A bala foi Pc shot muito mentiroso, velho Shot com curva Acrede os caras Mentira Acabou a bala Não, vem na faca não, mano Não vem na faca não, mano Vem jogar de boa, velho Vem na faca não, meu brother Aí trollou Joga modo faca, Josh 999 da kit, mano Tô quicando o cara, velho Ah, o cara me matou na faca, velho Tava me matando muito, velho Tava me jogando tão nice, mano O cara vem na faca, velho Acabar a gente é uma delícia, mano Ah, o cara parado Não conseguiu acertar o cara parado Meu Deus Eu acho o cara de costa muito difícil de acertar, velho Tô me quicando, mano Ué Tô trolando, mano Ó, toquei um tiro já, velho Esse meu personagem tanca muito tiro, velho Tira, brother Acabou a bala Corre, corre, corre A gente tá matando mais que hack, né, mano Mas tô parecendo um hack nessa partida Olha o estilo que eu tô dando, mano Nossa, agora Agora errei tudo, hein Agora ficamos lá e que é doente, mano Xereteno se vendeu por 400 Ô, louco, que isso, mano Trocou nós, Xereteno, Rodrigo Agora começamos a errar tiro, hein Começamos a errar tiro agora, hein, clã Tá focado aqui no game, hein Ah, não Não queria morrer, mano Nossa, flag tão bonito, velho Deus, eu apelão? Por que eu sou apelão, velho? O que é que tô fazendo de apelão? Tô com troca rápida só, né, mano Troca rápida é apelão, velho Ai, faleci Deus, como você quebrou o cano, cara Que cano? Aquele cano do seu brioco Quem leva VTI ou SST Ou SDT, Deus? Não sei, mano Quando acompanho muito competitivo de PB, velho Mas eu acho que a VTI tá mais forte Os caras falam que a VTI tá mais forte, né, mano Não sei, mano Agora eu comecei a morrer, velho Tava matando Tava matando mais que a fome Mentira que não foi PS, mano Meu Deus do céu, Berg Meu Deus do céu, Berg Cara, se fosse 160 kills Dava pra gente fazer Muito kills, mano Será que a gente consegue fazer Ah, será que a gente consegue fazer 50 kills, mano Vamos tentar fazer 50 kills, hein, mano Teve sim, Pedro E um cara lindo ganhou o sorteio Olha o louco, mano Vai ter outro sorteio, galera São 4 cupons, mano Eu sortei um agora O Rodrigo ganhou Daqui a pouco tem mais um, mano Deus, joga 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 de uma arma AUG P90 Pode ser, mano Ó, eu tenho que matar 10 Pra que o cara faz 50 kills, velho Eu vou tentar fazer 50 kills, hein Aquela série lá O 50 ou então o Quito Só mais 5 kills, hein Faleceu Como vai ser o sorteio Só ficar no chat da live Que é nóis, mano Joshua, joga uma de Vai upar aqui patente General de brigada, mano Nossa, velho Que lag Travou tudo aqui Mais 2 kills, clã Não é feca 50 kills, hein Mais 2 kills Mais 2 kills Mais 2 kills Mais 2 kills Nós estamos on fire Nós estamos on fire, hein Clã É um fire aqui, mano Se fosse 60 kills Mano, eu ia fazer muito kill, velho Ai, ai Se eu tivesse colocado 160 kills, velho A gente ia matar muito, velho Na moral Ia fazer uns 80 kills, mano Olha como é que nóis tá, velho Hoje a milhota Joshua, nem leu o meu super chat Eu li sim, Big Easy Você mandou um agora novo, mano Que não chegou notificação, não, brother 54 kill barra 13, clã Olha, a gente matou mais que a... Que o... Caralho, mano É, nós estamos juntos, galera Agora, a gente vai ficar com a luz social Tom Então, vamos lá Vamos lá Obrigado.